Você já deve saber que os níveis de suporte e resistência são as peças chaves na análise de um gráfico. Esses elementos ajudam o trader a entender o comportamento dos preços de um ativo. Mas para identificar esses importantíssimos níveis, você primeiro precisa entender o conceito por trás desses padrões. Então neste vídeo vamos detalhar como você pode encontrar possíveis níveis de suporte e resistência e quais as ferramentas você pode utilizar para visualizar esses pontos. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os nossos materiais, combinado? Então vamos lá! Bom, primeiramente vamos entender os conceitos por trás dos suportes e resistências. Basicamente, níveis de suporte e resistência são zonas de preço onde há rejeição, ou seja, é quando o preço chega próximo a esses níveis e então reverge o seu movimento para o sentido contrário. Os suportes são as zonas de preço com alta probabilidade de rejeição e que se encontram abaixo da cotação atual do mercado, ou seja, quando falamos em suportes são as regiões que se encontram abaixo do preço negociado no momento. Como os suportes estão sempre abaixo da cotação atual, o esperado é que o preço reverta para um movimento de alta logo após chegar próximo ao nível de suporte. Agora, diferente dos suportes, as resistências são zonas de preço que se encontram acima da cotação atual. Essas zonas também possuem alta probabilidade de rejeição, porém para reverter o movimento do preço para um sentido de baixa. Esse fenômeno acontece, pois as regiões de suporte são bastante interessantes para os compradores. Já as regiões de resistências podem ser vistas como zonas de realização de lucro e pontos bastante interessantes para os vendedores. Outro detalhe importante é que os níveis de suportes e resistências estão sujeitas a falha durante seu teste de rejeição. Então acontece o que chamamos de rompimento. Normalmente os rompimentos podem impulsionar um movimento de mesmo sentido, isso pode acontecer por diversos fatores. Os principais são baixo interesse de negociação naquele nível de suporte ou resistência ou pressão de compra e venda muito superior ao interesse de negociação naquela região. Por exemplo, temos uma resistência no nível 40 e um bom suporte no nível 20, então primeiramente o preço testa o nível 40, mas recua para o nível 20. Momentos depois ele volta a testar o nível 40, porém desta vez o preço rompe e vai para 50, 60 e então segue para esse movimento de tendência. Bom, agora que entendemos o conceito de suporte e resistência, fica a dúvida, como visualizar esses pontos dentro de um gráfico? Existem algumas ferramentas que podem auxiliar o operador de mercado a identificar essas regiões. Então vamos para a tela onde eu vou te mostrar as principais formas de visualizar os suportes e resistências dentro de um gráfico. Vem comigo! Bom, a primeira ferramenta que pode nos ajudar a identificar níveis de suporte e resistência são os estudos da barra de estudos. Primeiramente podemos selecionar a opção resistência na barra de estudos e então realizar marcações em nosso gráfico de possíveis suportes e resistências. Primeiro marcamos alguns topos e fundos, vamos primeiro lançar uma resistência que foi rompida, temos também um suporte na mínima do dia e também uma nova resistência que marca o topo deste dia e consequentemente também foi o fechamento do dia anterior. Então basicamente essas linhas de resistência podem ser encaradas como zonas de suportes e resistências, onde o preço terá dificuldades em passar, porém um detalhe importante é, você deve encarar essa linha como uma zona e não apenas como um nível de preço, pois sempre haverá algum ruído e você pode ser pego em um falso rompimento. Outra forma de visualizar suportes e resistências é em forma de canal de tendência. Quando o preço se move constantemente em uma forma de movimento, neste caso temos uma microtendência de alta, podemos então colocar este movimento dentro de um canal que possa sinalizar uma possível zona de suporte e resistência para dar continuidade no movimento. Então quando o preço chega nas extremidades do canal, há possibilidades de ele tentar retomar seu movimento original e seguir a tendência de alta. Bom, agora uma terceira forma de visualizar níveis de suporte e resistências é através de indicadores. Por exemplo, clicamos com o botão direito sobre o gráfico, vamos na opção inserir indicador e procuramos pelo indicador pivô, que ele fará de forma automática a marcação de alguns suportes e resistências dentro de nosso gráfico. Percebam agora as marcações do próprio indicador, vamos limpar a tela para que vocês possam visualizar melhor, então agora temos somente as marcações do indicador. Outro indicador que vocês podem utilizar é a própria média móvel, que além de ser um rastreador de tendência, também podemos encarar com um possível suporte e resistência justamente na zona da média. Vamos incluir uma média móvel de 20 períodos, podemos notar em nosso gráfico. Há também outras possibilidades de outros indicadores, então fique à vontade e explore as opções de indicadores dentro do seu profit. Agora que sabemos encontrar os níveis de suportes e resistências, está na hora de estruturar as nossas operações. O primeiro passo para o trader é identificar a tendência vigente no momento. Com a tendência identificada, você pode realizar uma entrada em uma região de suporte ou resistência. Para te ajudar vou deixar na descrição um vídeo onde explicamos tudo sobre as tendências do day trade, então confere depois. Agora vamos para a tela onde eu vou te mostrar alguns exemplos práticos de entradas e posicionamentos de stops com base nos suportes e resistências. Vamos lá? Bom, como falamos anteriormente, os suportes e resistências devem ser interpretados como regiões, zonas onde haverá possível rejeição de preço. Primeiramente então realizamos marcações com algumas linhas de resistências, então percebemos o seguinte. Primeiro, neste nível de suporte, temos essa linha marcada, porém notem que o preço rompe essa linha, mas instantes depois realiza um movimento de alta, ou seja, de rejeição de preço. Neste caso, caso você acredite neste suporte e deseje realizar uma operação de compra, você precisa então deixar uma folga no seu stop, justamente para que ele não seja executado antes do movimento esperado acontecer. Um erro muito comum é deixar o stop posicionado da operação dentro da região de suporte e resistência. Assim há grandes probabilidades de você ser estopado na operação e então o preço seguir este movimento. Obviamente, respeite sempre os seus limites financeiros e tamanho de exposição adequado para a operação. Mas a dica é, quando interpretamos os suportes em zonas, podemos então entender que haverá ruído durante a operação. Isso é normal acontecer, pois caso haja interesse dos compradores neste nível de suporte, eles sempre vão tentar comprar pelo melhor preço disponível para eles, ou seja, um preço cada vez mais barato. Agora, para operações em canais de tendência, podemos então utilizar o recurso de canal e marcar uma região. Neste caso, uma boa operação é sempre aguardar o preço chegar próximo dos níveis do canal. Neste caso, poderíamos realizar uma compra neste suporte e o stop sempre em uma região segura para que ele não seja executado. Lembrando pessoal, a ordem de stop loss é justamente para proteger o nosso patrimônio e evitar que tenhamos perdas desnecessárias durante uma operação. E da mesma forma que procuramos uma compra em um canal de alta, também podemos realizar uma operação contra a tendência. Sempre haverá oportunidades tanto para os compradores quanto para os vendedores. Mas lembrando, os riscos devem ser calculados e você deve avaliar se é interessante tomar essa posição ou não. Para um terceiro exemplo, vamos utilizar o indicador. Primeiramente vamos limpar todos os estudos, clicando com o botão direito sobre o gráfico, vindo na opção opções de estudos e excluir todos os estudos. Pronto, agora clicamos com o botão direito, vamos na opção inserir indicador e procuramos pelo indicador bandas de bollinger e vamos inserir em nosso gráfico. As bandas de bollinger é um indicador de volatilidade, porém ela é baseada em uma média móvel. Então vamos utilizar esses dois recursos desse indicador e vamos utilizar as linhas da banda como possíveis suportes e resistências. Neste caso, sempre quando o preço chegar próximo nas regiões das bandas, podemos então estruturar uma operação acreditando na rejeição do preço. Porém lembre-se, você deve avaliar se é interessante você tomar essa posição. Um diferencial deste indicador que lhe dará diversos sinais ao longo do dia e você terá mais opções para a realização de operações. Outro detalhe também é que as bandas de bollinger terão sua média móvel na faixa central. Então você também terá esse auxílio para rastrear a tendência e poder estruturar suas operações de uma melhor forma. Bom, agora você entende a importância dos conceitos de suportes e resistências dentro do operacional do trailer. Então comenta aqui embaixo se você possui alguma estratégia com base nessas regiões e não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!